Meu nome é Alexandre Guerra, eu sou militar do Exército Brasileiro e eu trabalho atualmente no Ministério da Defesa. Eu optei pela FGV Educação Executiva porque desde 1944 a Fundação Getúlio Vargas vem preparando profissionais qualificados para o desempenho de atividades, tanto na administração pública quanto na administração privada. Isso aí são cerca de 80 anos transmitindo e colhendo experiências. Então nós podemos concluir hoje que a FGV é uma das instituições de ensino de maior credibilidade, tanto no Brasil quanto no exterior. E isso foi um fator determinante para a minha decisão. Durante os cursos e programas que são apresentados aos alunos, nós temos contato com o que há de mais moderno, porque a FGV acompanha a evolução do que está ocorrendo hoje em todo o meio empresarial. Além disso, eu tinha conhecimento da grande capacidade do corpo docente, com experiência nacional e internacional. Isso agregou muito ao meu conhecimento pessoal e profissional. Então eu tinha certeza que a FGV tinha algo consistente para me proporcionar. Desde o início do curso, as ferramentas com as quais eu passei a ter contato me ajudaram em demasia a solução de problemas tanto corriqueiros quanto eventuais que eu encontrei no meu ambiente de trabalho. Então contribuiu demais para o meu desempenho profissional. Então como ex-aluno da FGV, eu recomendo todos os cursos dessa escola para profissionais motivados que querem melhorar o seu desempenho profissional e contribuir para um Brasil melhor.